Na fato de o município Ermera, o governo realiza diálogo comunitário com a comunidade de Atulia Jona A, município Ermera, com o programa do governo Irapó Funialet. Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zeronimo, até tem diálogo nele e informa o programa do governo Irapó Funialet. Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zeronimo, até tem diálogo comunitário com a comunidade de Atulia Jona A, município Ermera, com o programa do governo Irapó Funialet. Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social, a comunidade de Atulia Jona A, município Ermera, com o programa do governo Irapó Funialet. Ministro Assunto Parlamentar na Comunicação Social. Se Fizuco Hatulievila Manuel Suárez considera dialogo importante a tua comunidade Sira Beleja Tene, lalau governunian. Se Fizuco Hatulievila Manuel Suárez considera dialogo importante a tua comunidade Sira Beleja Tene. Noronamos povo unha preocupação. Noronamos povo unha preocupação. Noronamos povo unha preocupação. Noronamos povo unha preocupação. Noronamos povo unha preocupação.